A história dos presidentes do Brasil é cheia de reviravoltas e envolve personagens importantes que marcaram a trajetória política brasileira. Conheça agora os presidentes do Brasil que governaram de 1889 a 1930, período que ficou conhecido como Primeira República ou República Velha. A Primeira República do Brasil tem início com a Proclamação da República no ano de 1889 e foi instituída após a derrocada da Monarquia Brasileira e o exílio do Imperador Dom Pedro II e termina em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência iniciando a Era Ele nasceu Manuel Deodoro da Fonseca no dia 5 de agosto de 1827 em Alagoas da Lagoa do Sul, atual cidade-marechal Deodoro, em Alagoas. Vindo de uma família com forte tradição militar, Deodoro da Fonseca teve uma longa carreira no Exército Brasileiro e participou de fatos importantes da história do Brasil. Integrou as tropas que sufocaram a chamada Revolução Praieira, participou da invasão do Uruguai e atuou na Guerra do Paraguai, comandando o 2º Batalhão de Voluntários da Pátria. Seu expressivo papel na carreira militar fez com que Deodoro se destacasse e assumisse posições importantes como o cargo de presidente da província do Rio Grande do Sul. No final da década de 1880, Deodoro participou do golpe político e militar que instituiu a República Brasileira. É fato que no período que antecedeu o golpe contra Dom Pedro II, os políticos republicanos haviam perdido as eleições. Além disso, diversas demandas do Exército não estavam sendo atendidas pelo governo. Por isso, a instituição tinha muito interesse na queda do Imperador e teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Mesmo sendo monarquista e amigo do Imperador Dom Pedro II, Deodoro apoiou o fim do Império Brasileiro. Com a saúde debilitada, mas ainda muito influente dentro do Exército, Deodoro foi convencido a apoiar o movimento republicano. Reza a lenda que o Marechal teria sido chantageado com informações falsas de que, caso não aderisse ao movimento, seria preso pelo Visconde de Ouro Preto, chefe do gabinete ministerial na época. Ao final do dia 15 de novembro de 1889, após inúmeras articulações políticas, é proclamada a República Brasileira, com Deodoro da Fonseca na companhia de suas trocas. O golpe militar foi concluído com sucesso após o Imperador Dom Pedro II não ter reagido militarmente contra os golpistas. Mesmo não sendo eleito democraticamente, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil e ficou no governo de 1889 a 1891. Ele liderou o chamado governo provisório, que organizou a República e instituiu as primeiras leis do país. E o governo constitucional estabeleceu, entre outras transformações, a separação entre a Igreja e o Estado e a instituição do casamento civil. Extinguiu as instituições do Império, como o Conselho de Estado, Poder Moderador e Senado Vitalício. Também definiu as bases do sistema político brasileiro, em presidencialismo, federalismo e regime de representatividade. Além de estabelecer os três poderes de governo, que usamos até hoje, executivo, legislativo e judiciário. Foi ainda em seu governo que houve a regulamentação dos símbolos nacionais, como o hino, a bandeira, datas nacionais comemorativas e armas. Na economia, Deodoro enfrentou uma grave crise após seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com a ideia de industrializar o Brasil, criar uma política de incentivo à emissão de papel moeda por bancos sem lastro em ouro ou prata, o que ocasionou uma grande especulação por parte dos bancos e agências financeiras. E com isso, a alta da inflação e a falência de muitos investidores. A política econômica de Rui Barbosa ficou conhecida como política do ensilhamento. O autoritarismo, a crise financeira, a dissolução do Congresso e a primeira revolta da Armada colaboraram para a renúncia de Deodoro da Fonseca. O que aconteceu no dia 23 de novembro de 1891. O Marechal, que sofria de fortes crises de falta de ar, chegando ao ponto de não conseguir dormir à noite, faleceu em agosto de 1892. Seu último pedido, ser enterrado em trajes civis, não foi atendido e, além do mais, foi enterrado com toda a pompa e honras militares. Seus restos mortais foram sepultados em um monumento, feito em sua homenagem, que fica na Praça Paris, Rio de Janeiro. Floriano Vieira Peixoto nasceu em 1839 em uma região de Maceió. Ainda jovem, ingressou no exército, sendo inclusive membro e depois comandante do primeiro batalhão de voluntários da pátria, que atuaram na Guerra do Paraguai. Era o encarregado de segurança do Ministério de Visconde de Ouro Preto durante o golpe que instituiu a República Brasileira e se recusou a atacar os revoltosos. Floriano Peixoto, ou Marechal de Ferro, como era conhecido, foi o segundo presidente do Brasil e o último integrante da chamada República da Espada. Seu governo durou de 1891 a 1894. O Marechal era vice-presidente do governo de Deodoro e assumiu depois que o presidente renunciou ao cargo devido a graves crises políticas e econômicas. Em nome da consolidação e estabilidade da República Brasileira, o Exército, Marinha e o Partido Republicano Paulista, apoiaram a posse de Floriano, que era considerada ilegal, visto que a Constituição de 1891, em seu artigo 42, definia que se o cargo de presidente ficasse vago nos primeiros dois anos de governo, uma nova eleição deveria ser convocada, o que não foi feito pelo vice-presidente de Deodoro da Fonseca. Como o Marechal de Ferro enfrentou com rigor a Segunda Revolta da Armada, entre Exército e Marinha, e a Revolta Federalista, que buscava depor o presidente da província do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. Durante esses episódios, algumas medidas tomadas pelo governo de Floriano geraram controvérsias. Como é o caso da mudança de nome da cidade de Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina, para Florianópolis, em sua homenagem. Floriano Peixoto fez um governo nacionalista, centralizador, autoritário e personalista. Perseguiu apoiadores de Deodoro da Fonseca, sufocou revoltas, exilou adversários, foi contra o liberalismo da elite agrícola e favoreceu politicamente o exército, em especial os membros das escolas militares. O segundo presidente do Brasil deixou o cargo em 15 de novembro de 1894, quando tomou posse o paulista Prudente de Moraes, eleito com 90% dos votos, e morreu em junho de 1895 em sua fazenda localizada no distrito de Barra Mansa, Rio de Janeiro, vítima de uma cirrose hepática. Em seu testamento político, se autoproclamou Consolidador da República e elogiou a coragem da mocidade brasileira, forças militares e do Partido Republicano. O paulista descendente dos primeiros colonizadores da região de São Paulo, Prudente de Moraes, nascido em 1841 e representante das oligarquias cafeeiras, foi o terceiro presidente da chamada Primeira República, e o primeiro civil, porque não fazia parte do efetivo das forças armadas. Diferente de seus antecessores, foi eleito democraticamente pelo voto direto. Começou a sua carreira política como congressista do Partido Liberal Monarquista e, após a proclamação da república, se transferiu para o Partido Republicano Paulista. Defendeu a política republicana, a abolição da escravidão e o federalismo, e foi um personagem importante na resolução da questão da fronteira entre Minas Gerais e São Paulo. Prudente de Moraes governou o país entre os anos de 1894 e 1898. Durante este período, seu governo resolveu questões internas e externas. Pacificou a revolta federalista, que perdeu força ainda no governo de Floriano Peixoto, anistiando os rebeldes e também combateu a Guerra de Canudos. Na diplomacia, restabeleceu as relações com Portugal, que foram rompidas durante o governo de Floriano Peixoto, durante a segunda revolta da Armada. Também assinou o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o Japão, com o objetivo de incentivar a vinda de imigrantes japoneses ao Brasil. Além disso, solucionou, com a ajuda de Portugal, o caso da Ilha da Trindade, faixa de terra do litoral do Espírito Santo, de 1.200 quilômetros, tomada pelos ingleses, com o pretexto de instalar uma estação telegráfica. Também é deste período a invasão do território do Amapá pela França, vinda da Guiana Francesa, que foi solucionado com a ajuda da Suíça. E a definição dos limites territoriais entre Brasil e Argentina, solucionado com a arbitragem do presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, e a atuação impecável do brasileiro Barão do Rio Branco. Em todas estas situações diplomáticas, as decisões foram favoráveis ao governo brasileiro. A economia seguiu sendo um grande problema que Prudente de Moraes herdou dos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os resquícios da política do encelhamento de Rui Barbosa durante o governo de Deodoro da Fonseca e o aumento de gastos com o expediente militar fizeram com que as dívidas do governo com os credores estrangeiros fossem elevadas. Já no final de seu mandato, Prudente de Moraes sofreu um atentado quando recepcionava as tropas militares vencedoras que retornavam ao Rio de Janeiro da Guerra de Canudos. O presidente saiu ileso, porém seu ministro da guerra, Marechal Bittencourt, faleceu, defendendo a vida do presidente. Seu vice-presidente, Manuel Vitorino, apoiador de Floriano Peixoto, foi acusado de ser o mandante, mas isso não ficou provado. O agressor, o jovem militar Marcelino Bispo de Melo, foi capturado e preso, para então ser encontrado e enforcado com um lençol dentro de sua cela. Quando em novembro de 1898, Prudente de Moraes passou o cargo ao presidente eleito Campos Salles, ele gozava de grande popularidade, retirou-se da política e foi exercer a advocacia em Piracicaba. Morreu no ano de 1902, de tuberculose, e está enterrado no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. Manoel Ferraz de Campos Salles, advogado e político brasileiro, era paulista, assim como seu antecessor Prudente de Moraes. Nasceu em 1841 e ocupou o cargo de quarto presidente da então Jovem República Brasileira. Governou entre os anos de 1898 a 1902 e sua ascensão ao posto mais alto da política do Brasil representou para os cafeicultores que o apoiavam a vitória de seu projeto de poder. Assumiu o governo e uma forte crise econômica e, por isso, renegociou a dívida externa brasileira, principalmente com os credores ingleses, em uma operação financeira que ficou conhecida como Funding Law. A operação unificava diversos empréstimos do governo brasileiro em um único, que deveria ser pago em até 63 anos, e o governo ainda ganhou um prazo para iniciar os pagamentos do empréstimo. O valor deveria ser pago com a arrecadação do Serviço de Abastecimento do Rio de Janeiro e da Estrada de Ferro Central do Brasil, e dos diversos impostos recolhidos pela alfândega brasileira. A dívida externa unificada, ou Funding Law, que era para ser uma exceção, foi utilizada durante os governos posteriores. O povo sentiu na pele a imposição dos credores que exigiram do governo do Brasil o controle sobre a inflação. Para conseguir alcançar a meta de baixar e controlar a inflação, o governo aumentou e criou novos impostos, parou de investir em obras públicas e indústrias, entre outras medidas que deixaram a população descontente. Ao final de seu governo, conseguiu equilibrar as contas da União. Ele assumiu a governança do Brasil em 1898, com um rombo econômico de 44 mil contos, e entregou o governo para o seu sucessor Rodrigues Alves, com um saldo positivo em caixa de 43 mil contos em dinheiro e 23 mil contos em reservas de ouro. É também no governo de Campos Salles que a fronteira entre o Brasil e a França foi delimitada. O acordo concretizado no ano 1900 ficou conhecido como Questão Panamá, e definia que a fronteira entre o Amapá e Guiana Francesa fosse o rio Oiapoque. Assim, o Brasil retomava uma área de 260 quilômetros quadrados do território do Amapá, que havia sido invadida pela Guiana Francesa. Campos Salles instituiu uma política que afastou os militares dos postos de governo, e procurou nomear técnicos para os seus ministérios. Mas, na prática, ele continuou beneficiando seus aliados. Criou a polêmica política dos estados, também chamada de política dos governadores. Em que os municípios e estados tinham autonomia desde que colaborassem e apoiassem o governo central. Os opositores do governo não tinham chance de conquistar um cargo político, porque o governo de Campos Salles manipulava os resultados das eleições, através da Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão só reconhecia como eleitos os aliados do governo. Embora a partir de fraudes eleitorais, Campos Salles conseguiu manter uma certa estabilidade governamental. Além disso, foi em seu governo que se deu o início do rodízio entre mineiros e paulistas na presidência e vice-presidência da República, que ficou conhecido como política do café com leite. Campos Salles ficou conhecido como um presidente que deixou a casa em ordem. Mesmo assim, seu governo foi impopular frente à opinião pública. Depois de transmitir o cargo para o seu sucessor Rodrigues Alves, tornou-se senador por São Paulo e diplomata na Argentina. Passava por dificuldades financeiras quando, em 1913, morreu devido a uma embolia cerebral. Conhecido no meio político como Rodrigues Alves, O paulista, nascido em Guaratinguetá no ano de 1848, tinha uma vasta carreira política que começou quando ele ainda era estudante de direito e o acompanhou durante toda a sua vida. Ele representava as oligarquias cafeíras e ficou conhecido como presidente da revolta da vacina. Participou do regime monárquico brasileiro, sendo inclusive nomeado conselheiro do Estado pela então regente princesa Isabel, em 1888. Porém, com o advento da proclamação da República, aderiu à nova forma de governo. Foi eleito duas vezes para a presidência do Brasil pelo voto e exerceu seu primeiro mandato entre os anos de 1902 a 1906. Faleceu antes de assumir o segundo mandato, que deveria ser cumprido de 1918 a 1922. Rodrigues Alves foi ministro da Fazenda nos governos de Floriano Peixoto e Prudente de Moraes e assumiu a presidência em meio às sucessivas baixas do preço do café. Para resolver esse problema, os governos estaduais, que eram comprometidos com os produtores de café, criaram um programa de incentivo aos cafeicultores, que ficou conhecido como Convênio Taubaté. O convênio estipulava que o governo se comprometeria a comprar a produção cafeeira garantindo o lucro às oligarquias. Rodrigues Alves era contra a iniciativa, mas foi voto vencido frente aos interesses dos fazendeiros. Durante seu governo, as fronteiras entre Brasil e Bolívia foram definidas. Neste acordo, orquestrado pelo Barão de Rio Branco, o Brasil anexou o território do Acre pelo valor de 2 milhões de libras esterlinas. Além disso, os limites entre Brasil, Equador, Peru, Colômbia e Uruguai foram revistos, conferindo as fronteiras atuais do nosso país. Embora Rodrigues Alves tenha realizado feitos nas áreas econômica e diplomática, seu governo ficou muito conhecido devido às questões urbanísticas e sanitárias levadas a cabo pelo presidente. No início do governo de Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, preservava sua aflição colonial, com ruas estreitas, sobrados de taipa e saneamento precário. A situação era tão grave que navios vindos da Europa desviavam para os portos da Argentina, devido à insalubridade dos portos brasileiros. Rodrigues Alves assumiu o governo, prometendo promover o saneamento da capital federal e modernizar o seu porto. Ele entregou a coordenação das obras ao prefeito Francisco Pereira Passos, que colocou casarões, pensões, cortiços e comércios abaixo e expulsou a população pobre dos cortiços da cidade para as recém-formadas favelas cariocas. Esta política ficou conhecida como política do bota abaixo. Ao mesmo tempo em que o prefeito implantava a modernização nas ruas da capital, o sanitarista Oswaldo Cruz comandava a vacinação obrigatória contra a varil. Parte da população era contra a obrigatoriedade da vacinação, revoltando-se contra os agentes sanitários e o governo. Eles não acreditavam na eficácia da vacina e argumentavam que a obrigatoriedade feria sua liberdade individual. Além disso, a população mais pobre estava descontente com o governo por ter sido expulsa de suas casas. Depois de cinco dias de fúria, a revolta foi controlada pelo governo. Os detidos foram enviados à Amazônia em porões de navio com o pretexto de trabalhar na extração da borracha. Políticos, intelectuais e até mesmo o jurista Rui Barbosa não acreditavam na eficácia da vacina e faziam duras críticas à política sanitarista de Oswaldo Cruz. Depois de muito quebra-quebra, literalmente, surge a cidade maravilhosa, inspirada nas ruas de Paris e Buenos Aires, com suas avenidas largas, bondes, iluminação elétrica e redes de esgoto. Rodrigues Alves foi diagnosticado com anemia perniciosa por deficiência de vitamina B12 e se afastou do governo. Mesmo bastante debilitado, terminou seu primeiro mandato e foi reeleito em 1918 para um novo período de governança, fato inédito nas eleições brasileiras até então. Porém, não assumiu seu segundo governo porque veio a falecer em janeiro de 1919 e foi substituído pelo vice-presidente Delfim Moreno. A causa da morte de Rodrigues Alves ainda hoje segue em debate. Na época foi divulgado que o próximo a posse presidencial, o presidente contraiu gripe espanhola vindo a falecer. Porém, para alguns estudiosos, a divulgação da morte do presidente devido à gripe espanhola estaria incorreta, visto que a doença causava a morte em cinco dias e Rodrigues Alves apresentava um quadro doentio há mais de 15 meses. Em seu atestado de óbito, consta que a causa de sua morte foi uma parada cardíaca no decurso de uma anemia perniciosa. Foi sepultado no cemitério da Irmandade dos Passos, em Guaratinguetá. Afonso Augusto Moreira Pena nasceu no município de Santa Bárbara, Minas Gerais, no ano de 1847. Advogado e político, o mineiro exerceu importantes cargos e foi o sexto presidente do Brasil. Foi também o primeiro mineiro a assumir o cargo depois de vários governos paulistas, dando sequência à política do café com leite, instituída pelo ex-presidente Campos Salles. Ocupou o cargo de vice-presidente durante o governo de Rodrigues Alves. Foi eleito em 1906. Faleceu em 1909, não terminando seu período de mandato. Após a morte de Afonso Pena, o vice-presidente Nilo Pessanha assumiu o posto de presidente da República. Afonso Pena era do Partido Liberal. Exerceu cargos políticos administrativos durante o império, foi governador de Minas Gerais e, em sua juventude, era um abolicionista convicto. Ideal abandonado em sua maturidade, devido às questões econômicas e por lealdade ao seu partido. Mesmo sendo eleito pela política do café com leite, não ficou preso aos interesses regionais, o que causou uma crise entre o presidente e os fazendeiros por ocasião de sua sucessão. Incentivou a construção de ferrovias e interligou a Amazônia ao Rio de Janeiro pelo fio telegráfico através da expedição de Cândido Rondon. Também deu início ao processo de modernização do Exército e da Marinha, com o apoio de seu general de guerra, futuro presidente do Brasil, Marechal Hermes da Fonseca. Para agradar as oligarquias que eram a sua base política, fez a primeira compra das safras de café pelo governo federal, assumindo os encargos de valorização do grão. Esta atitude promoveu mais tarde um período de prosperidade e controle da inflação, que só seria interrompido pelo início da Primeira Guerra Mundial. Faleceu em junho de 1909, devido a uma pneumonia. Embora houvesse na época a especulação de que o presidente teria sucumbido por trauma moral devido à morte de seu filho Álvaro. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E em 2009, seus restos mortais foram transladados para o casarão onde havia nascido, em Minas Gerais. Seu vice, Nilo Peçanha, assumiu o governo e exerceu o mandato até 1910, quando o Marechal Hermes da Fonseca foi eleito presidente. Nilo Peçanha nasceu em Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, no ano de 1867. Era carioca e governou o Brasil depois da morte do presidente eleito, Afonso Pena. entre junho de 1909 a novembro de 1910, quando passou o cargo para o Marechal Hermes da Fonseca. Seu pai era padeiro e sua mãe descendente de agricultores. Foi o primeiro presidente pardo da história do Brasil e a cor de sua pele foi alvo de charges da imprensa e críticas de seus opositores. Nilo Peçanha é o patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil, porque criou as Escolas de Aprendizes e Artífices, atuais Cefetes, Centros Federais de Educação Tecnológica. Também criou o Serviço de Proteção aos Índios, que hoje é a FUNAI. Teve uma longa e frutífera carreira política. Após a presidência, apoiou o candidato Hermes da Fonseca. Foi senador e ministro das Relações Exteriores. Concorreu à presidência da República em 1922 e perdeu o pleito para Arthur Bernardes. Afastou-se da política vindo a falecer em 1924, no Rio de Janeiro, e foi sepultado no cemitério São João Batista. O oitavo presidente do Brasil era gaúcho e sobrinho do primeiro presidente do Brasil, o marechal Deodoro da Fonseca. Hermes da Fonseca também foi ministro da guerra no governo de Afonso Pena e um dos fundadores do Partido Republicano Conservador. Foi ele também que instituiu o uso da faixa presidencial e o rito de passagem da faixa ao fim de cada governo. Após a morte de Afonso Pena, as oligarquias da política do café com leite se desentenderam quanto à sucessão do presidente e não entraram em um acordo. Diante disso, Hermes da Fonseca, que era gaúcho, foi apoiado pelo grupo dos oligarcas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Exército. E derrotou o intelectual Rui Barbosa, que era apoiado pelas elites de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Pernambuco. Pela primeira vez no Brasil, o clima era de campanha política polarizada entre os civilistas de Rui Barbosa e os ermistas que apoiavam o Marechal. A vitória de Hermes da Fonseca, segundo o TSE, se deu através de uma fraude eleitoral, pois o candidato era apoiado pelo presidente em exercício, Nilo Peçanha, e seus apoiadores dos governos locais, que impuseram à população o voto no Marechal. Quando eleito, Hermes da Fonseca instituiu a política das salvações, que na prática tirava o poder dos estados de seus adversários políticos e nomeava seus aliados. Durante seu governo, enfrentou as revoltas da Chibata, a revolta do Juazeiro e a guerra do Contestado. No campo econômico, renegociou a dívida externa brasileira com um segundo Funding Low, o primeiro fora negociado por Campos Salles. Continuou o programa de criação de ferrovias de Afonso Pena e tomou atitudes drásticas com relação às grevistas da época, expulsando do Brasil os operários envolvidos nas greves e declarando estado de sítio no Rio de Janeiro durante a tentativa de controlar o movimento grevista. Na diplomacia, com o apoio do chanceler Barão do Rio Branco, seguiu próximo ao governo dos Estados Unidos. O fim de sua carreira política é melancólica. Deixou a presidência em 1914, viajou para a Europa em 1915, depois do assassinato do líder do Partido Republicano Conservador, Pinheiro Machado. Afastou-se da política, retornou ao Brasil em 1920, fez oposição ao governo de Epitácee Pessoa e por isso foi preso e ao ser solto foi morar em Petrópolis, na casa de seus sogros, os barões de Tefé e terminou seus dias nesse local. Veio a falecer em setembro de 1923 e foi sepultado no cemitério da cidade de Petrópolis. Venceslau Brás Pereira Gomes era mineiro advogado e político. Seu nome uniu novamente as oligarquias, dando continuidade à política do café com leite. Foi vice-presidente de Hermes da Fonseca e governou o Brasil entre 1914 a 1918. Assim que assumiu o governo, teve que combater a Guerra do Contestado que se arrastava desde o ano de 1912, as revoltas militares, entre elas a Revolta dos Sargentos e o auge das greves operárias que vinham acontecendo. No ano de 1917, a situação dos operários era insuportável e o governo teve que contornar a chamada Greve Geral de 1917, que contou com a participação de aproximadamente 50 mil trabalhadores da indústria e comércio de São Paulo. Combateu a greve utilizando tropas e até navios da marinha. A repressão do governo causou a morte de um operário e transformou a cidade em um campo de batalha. Foi também em seu governo que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial após navios alemães afundarem navios brasileiros. O governo mandou um corpo de médicos e um grupo expedicionário para patrulhar parte da costa africana e o Atlântico Norte durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, teve que conduzir uma economia afetada pelo início da Primeira Guerra Mundial, com a queda das exportações de café, o governo de Venceslau Brás queimou cerca de 3 milhões de sacas do grão que estavam estocadas pelo governo para manter os preços em alta. Esta atitude valorizou o café entre os anos de 1907 e 1920. Tentou incentivar a industrialização do Brasil porque precisava de produtos que não conseguiam importar devido à guerra, mas esqueceu que o país era essencialmente agrícola e não tinha as tecnologias necessárias para a produção de diversos produtos. Em 1918, passou o governo para Delfim Moreira, que assumiu o cargo devido ao falecimento do candidato eleito Rodrigues Alves. Venceslau Brás morreu em 1966, com 98 anos, e foi sepultado em Itajubá, Minas Gerais. Delfim Moreira, nascido em 1868, era mineiro e foi eleito vice-presidente nas eleições de 1918, na chapa de Rodrigues Alves. Devido ao falecimento do presidente eleito, Delfim Moreira assumiu a presidência temporariamente, até a realização de novas eleições. Ele não assumiu definitivamente a presidência da república, porque Rodrigues Alves morreu antes de completar dois anos de mandato. E a Constituição previa que o vice-presidente só assumiria o cargo definitivamente após dois anos de mandato do presidente exercício. No período em que governou, realizou reformas no Código Civil, tentou conter os estragos econômicos devido à Primeira Guerra, aumentando tarifas da alfândega, emitindo títulos da dívida e reduzindo gastos públicos. Seu governo durou 255 dias e foi marcado por graves problemas sociais, como a intensificação das greves, que foram sufocadas com intensa repressão e o aumento dos preços, que afetou a vida dos trabalhadores. Delfim Moreira sofria de esclerose precoce, doença que o deixava desconcentrado e desligado de suas tarefas. E por isso, quem tomava as decisões era o seu ministro, a Frane de Melo Franco. O presidente interino morreu em julho de 1920, em Minas Gerais, quando ocupava o cargo de vice-presidente de Epitácio Pessoa. Delfim Moreira e Augusto Rademacher, que foi presidente da Junta Militar de 1969, foram os únicos que exerceram primeiro a presidência e depois a vice-presidência do governo do Brasil. Epitácio Pessoa era paraibano, nascido no ano de 1865. E, além de político, filiado ao Partido Republicano Mineiro, era magistrado, professor, jurista e diplomata. Foi eleito presidente da República quando nem estava no país. Ele estava na França, assinando o Tratado de Versailles, que terminou com a Primeira Guerra Mundial. Governou nos anos de 1929 a 1922. E seu governo foi marcado por inúmeras revoltas militares, que desaguaram na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Durante as eleições de 1918, as elites de São Paulo e Minas Gerais não chegaram a um nome de consenso e apoiaram Epitácio Pessoa. Porém, a atitude representou uma derrota da política do café com leite, visto que ele era paraibano. Antes dele, o Marechal Hermes da Fonseca, que era gaúcho, também havia sido uma exceção da política do café com leite. Epitácio Pessoa tentou conter os gastos públicos, porque a situação econômica do Brasil era frágil, mas teve que atender às demandas dos empresários e cafeicultores. Para agradar as oligarquias cafeeiras, contratou um novo empréstimo no valor de 9 milhões de libras e estocou café no intuito de valorizar o valor do grão. Alguns fatos marcaram o governo de Epitácio Pessoa, entre eles a atenção dada ao Nordeste, terra de Epitácio, onde foram construídos mais de 200 açúdes e muitas ferrovias. A criação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920, a segunda do Brasil, já que a primeira foi a Universidade do Paraná, criada em 1912. Também inaugurou a primeira estação de rádio do Brasil e substituiu a libra pelo dólar, que passou a ser o padrão de paridade monetária brasileira. Também construiu mais de mil quilômetros de ferrovias no sul do Brasil. A vitória contra a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a comemoração do centenário da independência do Brasil e a anulação da lei que bania a família imperial do Brasil foram pontos fortes do governo. Já no plano cultural, foi no governo de Epitácio Pessoa que aconteceu a exposição modernista, que ficou conhecida como a Semana de Arte Moderna. O final de seu governo foi marcado pela ruptura da política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo apoiaram o candidato que venceu as eleições, Arthur Bernardes. E os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco não concordaram com a escolha e elegeram para o seu candidato o político Nilo Pessani. Após deixar a presidência, atuou como ministro da Corte Permanente de Justiça Internacional em Haia e apoiou a Revolução de 1930. Epitácio Pessoa sofria de mal de Parkinson e morreu na cidade de Petrópolis no ano de 1942. Arthur Bernardes, mineiro da cidade de Viçosa, nascido no ano de 1875, assumiu o governo diante de fortes disputas políticas, opositores ferrenhos e mal-estar diante do exército. Ficou no cargo entre os anos de 1922 a 1926. Antes de ser eleito, durante o governo de Epitácio Pessoa, Bernardes esteve envolvido no caso das cartas falsas, cartas atribuídas a ele e que criticavam as forças armadas e o ex-militar Marechal Hermes da Fonseca. Arthur Bernardes provou a sua inocência, mas a relação entre o presidente eleito e o exército azedou. assumiu o governo diante do descontentamento com o seu governo e com o governo anterior. O clima era tenso. O novo presidente teve que administrar os desdobramentos da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, considerada a primeira ação do movimento tenentista que se desmembrou na Revolução Paulista de 1924 e na Coluna Prestes de 1925. Ambas buscavam destruir as oligarquias cafeiras e eram contra o governo. E, além disso, o avanço dos movimentos grevistas e a Revolução Gaúcha contra a posse do governador Borges de Medeiros, eleito pela quinta vez consecutiva, fizeram com que Arthur Bernardes governasse o país em estado de sítio durante quase todo o seu governo, perseguindo críticos e adversários políticos. A solução encontrada para resolver a Revolução Gaúcha abriu uma brecha para a participação de novos políticos que futuramente estariam ligados à Revolução de 1930. Fora da presidência, foi eleito senador da República em 1930, participou da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 1932, com o fracasso da Revolução de 1932, parte para Portugal, só voltando ao Brasil em 1934, quando foi eleito deputado federal, mas devido ao golpe do Estado Novo em 1937, perdeu seu mandato. Elegeu-se deputado federal em 1945 pela UDN, quando as relações democráticas haviam sido restabelecidas, e fundou o Partido Republicano. Foi deputado até o ano de 1955, ano de sua morte. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Washington Luiz, nascido em Macaé, no ano de 1869. Advogado, historiador e político. Foi o último presidente da República Velha. Governou de 1926 a 1930. Não terminou seu mandato porque ocorreu a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas assumiu a presidência. Antes de assumir a presidência, foi prefeito e governador de São Paulo. Atuou muito na área de segurança pública. Criou o primeiro serviço de inteligência do Brasil. Modernizou a Força Policial, atual Polícia Militar de São Paulo. E reformou o Poder Judiciário. Como historiador, se preocupou em resgatar e preservar os textos antigos da história do Brasil. Incentivava a cultura e a educação, criando faculdades, apoiando a Semana de Arte Moderna, criando o Museu de Itu. Na presidência, fechou os presídios políticos da Ilha da Trindade e Clivilândia, no Amapá. Prometeu anistiar todos os presos, mas não cumpriu a promessa. Enfrentou a quebra da Bolsa de Valores, instituindo no Brasil uma reforma econômica elaborada pelo então seu ministro da Fazenda, Getúlio Vargas. Aprovou a Lei Celerada, que permitia ao governo fechar sindicatos, clubes ou sociedades e proibir a distribuição de panfletos ou jornais que convocassem ou apoiassem greves. Criou o Conselho de Defesa Nacional, embrião dos atuais órgãos de inteligência e segurança nacional. Também criou um fundo para construir e reformar as estradas federais, criou a Polícia Rodoviária Federal e a Aviação do Exército. Em 24 de julho, durante a Revolução de 1930, foi afastado do cargo e preso. Uma junta militar assumiu a presidência e a entregou a Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Washington Lewis foi exilado e viveu muitos anos nos Estados Unidos e Europa. Retornou ao Brasil em 1947 e afastou-se da política. Morreu no ano de 1957 e foi enterrado no Cemitério da Consolação, em São Paulo. E, embora haja muitas rodovias com seu nome, é um dos poucos presidentes que não tem uma cidade nomeada em sua homenagem. morreu. Música 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 Tchau, tchau.